E aí pessoas aqui quem fala é o Hatsy, bem-vindos a mais um vídeo aí aleatório. Dessa vez a gente vai jogar Polybridge 3, que lançou recentemente. E é engraçado, né? Porque eu nunca joguei o 2, eu comprei o 1 e nunca zerei. E eu tô jogando o 3, sabe? Porque deu vontade. Eu queria ver o que tem de diferente desse pro 1, porque o 1 já era muito bom. E é isso. Sem enrolação, vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar rapidinho é que eu acho o menu do Polybridge 1 muito mais bonito. Essa fonte aqui do Polybridge tá muito esquisito, cara. Parece um PowerPoint. Mas é mais isso aqui mesmo. Prescura minha. Mas é bem estranho. Bom, beleza. Isso aqui tudo eu já conheço. Eu quero saber o que esse jogo muda. Comparado ao... Comparado ao 1, cara. Porque por enquanto isso aqui tá completamente igual. Ah, tá. Ó, Ctrl-C, Ctrl-V. Ué. Ah, Ctrl-C não tem. Ah, legal. Tem umas coisinhas diferentes, mas é, tipo, bem pouquinho. Ah, ele parece que tá mais inteligentinho. Mais intuitivo. Não. Pô, o jogo tá bem... Bem intuitivinho. O negócio tá mó rápido. Quero saber o que vai ter de novo nesse jogo. Mas eu lembro quando eu joguei... Vingulação automática. Cara, que da hora! Deixa eu baixar isso aqui. Ah, cara. Tem umas coisas interessantes. Só tô achando muita informação na tela, né? Essas descrições aí... Sei lá. Tá meio... Visualmente o jogo tá pior, eu acho. Mas eu tava curioso pra saber o que que tem de novo desse comparado ao 1. Porque o 1 tem muita coisa assim que, porra... Não é tão prático, né? E esse aqui parece que ele já é mais papumpou, né? Mais rapidão. Isso eu gostei. Isso é um ponto mega positivo. Mas... Nossa, o 1 era muito, muito bom. Era bem legal. Eu ainda acho que é mais da hora o do portal. É um que eu... Eu já trouxe vídeo no canal? Não sei. Eu queria... Talvez eu faça o live daquele jogo. Começo do zero. Porque era muito, muito bom. Só que eu nunca tive vontade de voltar pra jogar. Sei lá. Preferência por outros jogos, né? Cara, pior que agora tá mó noite. Tá mó tardezão. Eu... E eu tô aqui jogando. Era pra ter feito mais cedo. A triangulação automática. Ah, não foi? Ai, que da hora esse, cara. Porra, útil pra caramba. Ó. Pelo amor de Deus. É tipo, é mais inteligência do que ficar montando bagulho agora. Porque antes, porra, demorava muito. Eu achava mó complicadão. Não sei se isso é coisa do 2. Eu tô curioso pra saber pra que eu vou querer jogar o 2. É tipo, puzzle é diferente? Ah, não. Isso aqui é tipo, uma coisa mais resistente, né? Nossa, pior que o jogo no final deve ser mó difícil. Ah, já tava ativado. Ó, dá pra fazer por 3. Tô assim. Cai, que louco. O jogo tá da hora, hein? O jogo tá bem da hora. Nossa, ele explodiu o treco. Cara, pior que hoje eu ia jogar o Street Fighter 6. Mas como, né... Rolou aquele negócio. Nem te conto, né, gente? Nem te conto. Mas, poxa. Sacanagem ter feito aquilo. É que fizeram com o Resident Evil 4 remake também. Mas, poxa. O... Eu ia jogar o Street Fighter, mas não vai rolar, não. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vamos ver se funciona. O jogo tá bem mais inteligentão. Um design gostoso também. Efeitos sonoros, né? Muito bons. Nossa, tá muito feio o jogo. Não sei. Todos os menus do jogo tá muito feio. Mas, ainda assim, tá bacana. Jogabilidade tá melhor. Em compensação, visualmente, eu achei pior. A música tá da hora também. Se bem que, né... O Polybreed original era muito, muito mais da hora. Era muito picô. Cara, isso vai dar uma bosta. Tem limite ali. Mas... Nossa, isso vai dar muito errado. Ó, ó a merda. E aí. Antes de tudo, eu quero testar se isso funciona. Quero ver se isso aqui pega. Beleza. Acabei de sacrificar uma pessoa. Vai lá a construção. Ah, tá. Pior que eu não tô enxergando, cara. Tudo, tudo aí. Tudo errado. Beleza. Acho que aquilo ali, ali no final, não vai rolar. Ah, rolou. Ficou da hora. Tô curtindo o jogo, hein. Tô curtindo. Cara, eu ia falar mais alguma coisa. Oita, que isso é um avião? Que que é isso? O que que eu ia falar? Era do Polybreed. Tinha aquele outro jogo. Nossa, não lembro mais agora. Ih. Ah, tá. Ah, tá. Ok. Ok. O cara adora música assim. Pelo amor de Deus. Ih. Vamos ver se assim já ajuda. Eu não sei direito como é que vai funcionar. Ah, ok. Nossa. O jogo tá um pouquinho mais fácil também. Quero ver a seleção de fase, mano. Rapidão. Vai ir para a campanha. Ah. Caralho. Seleção de... Pera. Tá. Tem oficina. Caixa de areia. Galeria. Ok. Continuar da onde parou. Ok. Cara, a seleção de fase ficou assim. Era mó 3Dzão bonito no 1. Agora é uma imagem. Pô, assim, beleza. Assim é da hora. Assim é da hora. Mas... Ah, eu já posso para o próximo. Da hora. Quanto tempo falta de vídeo? Porque senão eu já vou para o próximo. 10 minutos. Bora para o próximo. Pô, mas parece que tem pouca coisa, hein? Parece que tem pouca coisa, mas é também difícil para cacete o jogo. Mas... Mas... É... Sei lá. Não gostei disso. O que é aquilo ali em cima? É corda? É corda? Eita. Vamos ver se isso funciona. Funcionou. Primeira quebra. Caralho. Ok Esse bagulho voando Acho que não é assim que funciona A tecnologia Beleza Ele tá apresentando essa mecânica da corda Nossa, mas jogar esse jogo no pelo, mano Sem ele te contar nada do que é pra fazer Ou dar alguma dica É impossível Eu lembro que o 1 era muito difícil Por isso que eu nunca terminei Ah, tá O 1 era muito complicado, cara Nossa, imagina o do portal É que o do portal foi feito por outra galera, eu acho Mas o do portal ainda tinha portal Além dessas coisas Então imagina O rolê Mas é um puta jogo Um puta, puta, puta jogo É... Já sei Aqui Pega A corda era pra frente Ou era pra trás Vai ser isso Ah, vai cair Mas, ué Como é que eu vou Puxar Mas ficou meio merda, hein Calma aí Cara, será que as músicas vão variar? Porque eu lembro que no outro era repetitivo pra caramba Não tem como travar atrás Ah, o bagulho tá O bagulho tá caindo Ó o barulhinho Vó bonitão É a mesma coisa Oxe Pô, mas isso aqui é muito da hora Ué Ai, só tem dois Puta merda Calma Não Mas aí tu me fode Não Pô, será que assim já rola? Pô, mais complicadão Eu lembro que é mais complicado Quando tem várias Várias coisas ao mesmo tempo Aquilo ali embaixo Vai se sustentar Porra É o carro do Viajinho pro futuro Viajinho pro futuro De volta pro futuro Que isso, é Ué Ah não, pera, porra A menos esquecer O bagulho de baixa renda Torresdebaixarrenda.com Jogo de bosta Caralho Pronto Pede da puta O bagulho tá O bagulho tá meio torto Não tá mais A música tá variando Eu não tô nem percebendo Vamos ver se funciona Hum Ah, que quando tem alguma coisa embaixo Dá pra sustentar Eu acho Mas pô, não vai mudar em nada Isso Não entendi a pira Caralho Beleza Meu Deus Ih, ctrl-shift-z Não retorna Ih Tem ctrl-z Mas não tem ctrl-shift-z Aí complica Eita Ué Ah, eu vou só simplesmente Ó, eu sou danada Porra Ó, se liga no pai Eita porra Se liga De novo E o carro do pão tá passando O quê? É quase meia-noite Tá passando o carro do pão Ih, Fredal Não, é só fazer isso aqui em cima Essas músicas de violão Muito bom Aí, elas se batem Olha que bonitinho Pô, mano Isso parece aqueles jogos de hora do Rush Era mó da hora Ah, isso era Como é que faz isso mesmo? Ah Pô, tá Aqui é aonde? É isso Não Ah, não Pera Eu peguei Peguei Ué Não é isso? Já tipo Posicione dois Essa música é do primeiro, mano Vai ver que essa música é ótima Ah, não tô entendendo É Como é que eu reinicio isso? Tá Ah, temos que modificar essa ponte Para que o barco possa passar Clica em continuar Ah Brother Aí sim É que tinha bugado Tinha bugado Ô, mano O jogo tá ficando bugado Pô, esse jogo é muito mais intuitivo Pô, esse jogo é muito mais intuitivo Porque eu lembro que o outro bagulho apareceu muito de número nessa hora Era mó rolê Será que o criador desse jogo era arquiteto? Bridge é o que? Um muro de poligonal? Ah, não É tipo pontes poligonais Deve ser, né? Poli Poli Esse jogo é o famoso Copicolas Não, mas tem que se fazer direito Olha que foda Não aprendi porra nenhuma Pelo amor de Deus, né? Vezes dois Demora isso aqui Aí, tipo O que que eu tô aprendendo nisso? Eu tô aprendendo que copia e cola é muito foda Olha que foda Olha que foda Pior que aquele ali tá funcionando por quê? Nossa Nossa, esse aqui vai ser mó rolê Pera aí Esse aqui é sério de verdade Se aquele ali conseguiu fazer de boa Se aquele ali conseguiu fazer de boa Sem colocar nada embaixo Quer dizer que dá pra fazer de boa De boa Acabou o vídeo Mas eu vou fazer esse, na moral Nossa, tá mó tarde E aí Ele pegou e fez isso Ele pegou e fez isso Ó o barulhinho Ó o barulhinho Pô, mó foda o sound design Jogo com sound design bom é outra coisa, né? Pior que eu acho que isso aí não vai ajudar não Ah, aqueles numerozinho chato Meu Deus Tá, deixa eu ver O que que muda Cara, às vezes cinco já leva um parto Uma limusine Por que passa avião em cima? Por quê? Era pra dar algum problema? Mas eu acho que foi no orçamento Não sei Se eu fali eu não percebi É uma boa frase de vídeo Pra acabar Se eu fali e nem percebi É Não sei, foda-se Bom, esse foi o vídeo Gostei muito do Polybreed 3 Não tô vendo muita diferença no jogo Se bem que tem uma fucking mola E fundação aqui Porém, eu acho que é um jogo com novo puzzles E tipo, ele tá mais bem otimizado Em questão de Tipo, é mais rápido De passar pelos puzzles Eu lembro que no Polybreed 1 É um parto de você fazer os negócios Tem que fazer tudo na mão Esse aqui não Ele já faz meio que automático A triangulação, não é? Ó Triangulação automática Pô, isso é muito da hora Mas enfim Gostei muito do jogo Espero que tenham gostado também E a gente se vê Tchau 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 Tchau